Depois de alguns problemas técnicos, a gente está começando o Baixa Charla 3, diretamente do MatHackers, como no segundo. Hoje a gente está com um convidado que fala bastante sobre redes livres, Rodrigo Troian, que está aqui do lado, mexendo, inclusive, na rede aqui interna do MatHackers e do Avila Flores, que é o conjunto residencial e espaço cultural que a gente está aqui em Porto Alegre. Então, a gente vai começar a nossa charla aqui hoje, depois dos nossos pequenos problemas. Temos até uma pauta aqui, dá para ver um pouquinho? Não, não dá para ver. Mas dá para ver um pouquinho. Primeiramente, eu queria te perguntar como é que você chegou a essa história de redes livres? Como você vai parar nisso? Pois bem, vamos lá então. Salve pessoas. Cara, como eu cheguei em redes livres, é meio que um caminho partindo da questão de software livre. E como eu cheguei em software livre, é meio que partindo da minha insatisfação, lá no final dos anos 90, com o que a gente tinha como tecnologia. Na época que eu comecei a trabalhar com computação, comecei moleque pra caramba, clássico, o rato de biblioteca, que quando apareceu o computador, a biblioteca em casa, isso foi muito divertido, pré-internet, então a gente ainda trocava disqueteiro e tal. E a computação, ali no final dos 90, ainda era muito uma caixa fechada. Ainda era, a gente não via o under the hood, como na expressão, no jargão técnico, que é embaixo do capô, do que a gente tinha de sistemas. As redes, na época, eram redes normalmente feitas de cabos pesados, os BNCs, que a gente chama, hoje usados só por TV a cabo, e eram muito locais. A gente tinha ali no meio, final dos 90, 97, 98, eu tive contato com as BBS, que era o Bulletin Board System, que era um telefone, que eu morava na época em Bento, em Gonçalves, inteira do Rio Grande do Sul, e eu usava, trabalhando na Secretaria da Saúde, eu telefonava de Bento para Porto Alegre, uma linha de escada normal, e dessa linha de Porto, eu estava conectado com uma linha no Rio de Janeiro, onde eu levava os dados do sistema de nascidos vivos. Isso era uma pré-internet. E ali eu comecei a ver informações sobre jogos, moleques, RPGs e tal, e comecei a ver informações sobre um tal, um novo sistema, que já estava começando a ficar estável, que o pessoal usava, que era um compartilhado, que tu podia alterar, que não tinha o segredo do capô. Eu pensei, pô, legal. Isso me leva ali ao início dos 2000, 2001, eu começo a estudar e usar mais profissionalmente, o software livre, que era um software que tu podia copiar, alterar e distribuir de acordo com a tua vontade ou necessidade que tu viesse. Isso no início dos anos 2000. E isso no início dos anos 2000, isso que a gente está falando ali em 2001, 2002. Eu já tenho uma formação, eu termino um curso técnico na época, que é a informática industrial, onde eu tenho uma formação para programar assembly, para microcontroladores, que era uma coisa fantástica, mas nessa fase eu chego a perguntar a quem serve o meu conhecimento. Por que raios eu vou ficar trabalhando para uma indústria, para enriquecer um sistema, que naquela época ainda, como hoje ainda vejo, exploratório, injusto, sem compartilhamento de informação, era um ecossistema que não me agradava muito o conceito da informática industrial, mas esse técnico me dá a noção de como funcionam as máquinas por baixo. Quando eu venho e descubro o software livre, que me mostra a interação dessas camadas do software que eu estou usando aqui no ambiente gráfico até, como ele está falando, com o chip lá dentro, eu disse, uou, fantástico, esse é o tipo de software que eu quero trabalhar. Aí começa a entender a comunidade, vejo que os princípios de compartilhamento são muito importantes, que os conceitos anárquicos, meritocráticos reais, ou seja, falar é fácil, mostra o código, ou se tu não está fazendo o código, ajuda, fazendo, organizando evento, carregando caixa, transportando coisas, fazendo pesquisa e mostrando para os outros como pode usar, traduzindo manuais, fazendo manuais, assim, uou, esse é o caminho que eu quero seguir na área de software, na área de tecnologia. E aí me leva a um próximo passo, que é realmente começar a entender que não só o software podia ser aberto, simples e onde todos poderiam colocar a mão. Nasce a internet, ou ela chega no Brasil, para a gente ali no início dos 2000, junto com os sistemas Linux, e ali eu vou começar a me tornar um técnico mais especializado na área de sistemas e redes com o software livre, com o Linux e afins. Sim. Esse gancho fecha para a minha primeira pesquisa com o software livre, e embarcados na época que era a ASL, a ASL, Associação Software Livre, eu já era um participante vorazes de eventos de software livre, FISL, Latino, Eros, aqui no sul tem o Tielinos, que organizava bastante evento, e há bastante. E eu fico sabendo que essa organização, essa ONG que faz o FISL, tem os equipamentos parados e tem uma área para pesquisa. Era um pré-hackerspace, basicamente. Equipamentos, bancadas e porta aberta para os malucos irem lá pesquisar. Começo a fazer parte da ASL como visitante, como pesquisador, eu e dois colegas ficamos mexendo nesses trocantos de sistemas, começamos a estudar, mexe. E disso aí vai acabar gerando todo um outro movimento, de pesquisador interno na ASL, vou ajudar a carregar a caixa no FISL, é uma edição lá no FISL 8, no FISL 9, já estou ajudando um pouco mais, no FISL 10 é a minha primeira palestra, e também sou convidado para começar a ajudar no grupo de programação. Então, aí em diante, já segue uma outra história, que acho que a gente abre um segundo ponto ali. Sim, e aí, tu trabalhou depois na programação do FISL, durante alguns anos, né? E junto à ASL, imagino que nesse tempo que tu trabalhava lá, tu não tinha tanto tempo de desenvolver os trabalhos relacionados a próprias pesquisas com redes livres e tudo, mas tu continuou interessado, continuou fazendo pesquisas em casa a partir disso. Pois então, a ASL foi uma coisa muito legal para o movimento de redes, porque hoje a gente está falando bastante nos conceitos de redes livres, provedores comunitários, community driven, networks e afins. Hoje esse é assunto de quem está trabalhando já a governança da internet, isso saiu dos porões da técnica, dos amantes dos protocolos, e está chegando na mão de quem está pensando nas redes, de quem está pensando como conectar os últimos milhões, que estão ainda desconectados, não só no Brasil e no mundo. Mas naquela época, a ASL percebeu que, opa, ele está pegando um hardware, que está com um software original, está trocando esse software, está melhorando a qualidade desse hardware, isso é um hacking, isso é um hackerismo do bem, isso é melhorar a qualidade de alguma coisa a partir de um conhecimento. E isso tem um poder político e social, porque tu está criando redes que são de fácil acesso, baixo custo, organizado pelas próprias pessoas. É um conhecimento que tu consegue transmitir. Então a ASL dá um bom apoio nesse ponto e lá em 2009, eu acho que no Fisile 10, é minha primeira, 2011, 2011 era Fisile 10, eu vou ter a minha primeira palestra sobre Mesh e o Vinícius John, parceiro que hoje está lá no Norte morando, professor Mifã. E a gente faz essa primeira palestra, uma sala gigantesca, 400 pessoas, falava em redes mexe, que raios estão redes mexe. E na prática a gente vai dizer, olha, mexe já é o que existe, a internet, quando foi pensado o cabeamento, é um cabeamento em malha, é um cabeamento feito para evitar que se alguma coisa no meio do caminho explodir, tu perca todas as conexões. As antigas redes eram, chutou uma máquina, caiu tudo. A estrutura clássica é, chutou o ponto central para todas as bordas. A internet não é assim, ela é uma malha, você fala uma malha de cabos submarinos caríssimos, de fibras óticas caríssimas, de links de satélites caríssimos, isso é um tipo de malha que não é empoderado ainda por a questão do usuário final, sabe? A gente, assim, é uma pontinha nessa malha, a gente não está construindo a malha, a gente está fazendo parte dela. Então, a ACL percebe isso, nos dá esse apoio e nessa palestra a gente vai conhecer um argentino, o Osíris, que já trabalhava com rede na Argentina, ele tinha uma malha sem conexão com a internet lá, que era o Buenos Aires Livre. E, dessa palestra, o Osíris disse, pô, legal, que bom que vocês estão falando isso no Brasil, tem gente também discutindo no Uruguai, no Chile, na Colômbia, vamos juntar esse pessoal da América Latina e vamos criar um movimento de redes livres da América Latina. E é aí que a gente acaba juntando e formando ali, a gente vai ir para a Argentina, para o nosso primeiro encontro, o segundo vai rodar no Uruguai, e o terceiro a gente vai trazer para o Fisley alguns anos depois, a gente vai seguir mais ou menos paralelas, acho que foi no Fisley 14, onde a gente traz esse pessoal, e como tinha o poder do Fisley, a gente traz a Electra, que era uma das desenvolvedoras de um protocolo que a gente estava usando, ainda está usando até hoje, que é o Batman, que é o Better Approach to the Ad-Hoc Mobile e o Networks, basicamente, melhor aproximação para redes móveis em Ad-Hoc, e Mesh, traduzindo, era um protocolo para a Mesh, no final das contas. Então, quando a Electra vem para cá, nessa mesma época, a gente está com duas experiências aqui no Rio Grande do Sul, como em Porto Alegre, com o Sesmar, com parcerias que eram ASL, então, assim, a ASLT me cedia tempo, porque a organização do Fisley era um fardo pesado, era um trabalho complexo, tomava muito tempo, mas ela era meio sazonal, então, na Entre-Safra, eu conseguia ir acompanhar as instalações do Sesmar, da formação para o Molecar, da palestra, por aí, então, a gente deu bastante palestras, começando a falar sobre as características técnicas de Mesh, o empoderamento político-social que isso trazia também, mas ainda tínhamos uma questão que era a complexidade, porque tu tinha que instalar um, trocar o sistema do roteador, instalar um protocolo, fazer uma pilha de configurações em cima do negócio, deixar para o lado, fazer a mesma coisa em outro, deixa, faz a mesma coisa em outro, liga e reza para funcionar. Esse era o padrão que vocês faziam, esse era o procedimento. Isso, esse era o procedimento. Instalar o roteador, botar, funcionar e fazer um se comunicar com o outro. Exato, e isso basicamente é o conceito que a gente usa para Mesh, só que hoje em dia, o desenvolvimento chegou a tal ponto que tu entra num site, tu diz mais ou menos duas ou três informações que tu quer relativas à tua rede, e manda gravar e tu vai descer uma imagem pronta que tu grava no roteador, liga e já está funcionando. Então, isso depois, acho que esse é um dos pontos que a gente vai chegar ali quando a gente falar em colab, sobre o grande trabalho que o pessoal da Outer Mesh e do Libremest estão fazendo na facilidade de ampliar esses serviços. Mas nesse ponto ali, em 2006, a gente tem uma coisa legal, que é a parte da formação do CESMAR, do CEMID, que era o Centro Marista de Recusão Digital lá em Santa Maria, o CESMAR, que era o Centro Social Marista aqui em Porto Alegre, e a gente ainda abriu, como vê, Electra, a gente abriu um terceiro ponto nessa mesma época, que foi no Chile, numa población, que é como se chama, uma comunidade, era uma comunidade periférica, que se chamava La Victoria. E essa comunidade já tinha uma TV pirata, ou não autorizada pelo Estado, rodando, e nessa sede da TV foi onde a gente iniciou a estrutura da malha. Lá a gente fez a malha com uma função público-social. Então, a malha estava na televisão, mas estava na creche, estava no centro de saúde, estava no restaurante comunitário, estava na vendinha da Tia Zin. Então, a gente criou uma malha nos serviços locais, mas que também dava saída para a internet nessa fase. Então, essas foram as três primeiras instalações, operações que a gente faz. A gente começa a pesquisar, a falar lá em 2009, 2011, faz essas instalações, ainda como a SEL, parcerias dessa comunidade latino-americana. lembra-se disso, meu velho? Aí, a gente agora, passaram esses anos, acabei saindo da SEL por outros motivos, criando outros projetos e afins, a gente começou a contatar pessoas no Brasil que estavam organizando, pensando, trabalhando, fazendo ações parecidas com o que a gente estava fazendo aqui no Sul. A gente encontrou a gente no Rio de Janeiro, a gente em São Paulo, a gente no interior de Goiás. E aí, a gente começou lá, uns dois, três anos atrás, a ensaiar uma ideia de ter um coletivo que compartilhasse técnicas, princípios, valores, métodos organizacionais para instalar e capacitar esse pessoal. A gente pensou que não adianta chegar, instalar e ir embora, e o pessoal não saber como resolver, como ampliar essa rede, como mudar. São os princípios que a gente traz do software livre, da ética de não use apenas como uma ferramenta, melhore sua ferramenta. Então, as redes têm isso também. Aí, meu velho, lá em 2011, com essas instalações, começa a conhecer outras pessoas, dá palestras, fóruns da internet, começa toda uma discussão, e a gente atrai a atenção de alguns grupos, que são os grupos que, basicamente, eu tenho trabalhado mais esse ano. São contatos de mais de um ano, mas aí a gente consegue vir para o momento atual e falar mais ou menos de como foram esses cofes esse ano sobre novas redes que nasceram no Brasil, ou novos contatos que se fizeram com a comunidade e afins. Vocês, então, assim, é todo um desenvolvimento, você está me contando de processo de desenvolvimento com as redes livres, você começa a trabalhar isso em 2000, 2000 e pouco, no final da década de 2000, 2011 já começa a se instalar, começa a se juntar com a América Latina, você começa a se juntar no Brasil, e vocês montam um processo, um coletivo, para trocar informação sobre isso, né? Na medida que esse tempo é passando, as tecnologias de protocolos e de softwares para a rede mesh vai se atualizando e vai facilitando o processo, para a gente chegar num momento que hoje é considerado como um dos grandes caminhos de desenvolvimento de uma internet diferente da que a gente conhece, ou uma rede diferente da internet que a gente conhece, são as redes mesh e as redes livres espalhadas por diversos cantos do Brasil e do mundo, né? E aí eu queria que tu me contasse um pouco, assim, como é que foi, como é que vocês estão organizados hoje, o que que tu tem feito a partir dessas instalações de redes aqui no Brasil e fora, como é que se dá hoje esse processo para ti? Perfeito. Tu toca em algumas questões interessantes, quando tu fala, houve uma mudança drástica de tecnologia, quando a gente começou, eram poucos os equipamentos, pouco disponíveis no Brasil, a nossa ideia de trabalhar com mesh sempre foi trabalhar com roteadores de baixo custo e nem sempre os roteadores que eram possíveis no Brasil eram de baixo custo, até trabalho, existem firmware, softwares prontos para equipamentos de médio e alto custo, equipamentos semi-profissionais ou profissionais, existem esses softwares, mas não era o nosso objetivo. Então, nesse processo todo, uma das nossas grandes questões, nesses últimos dois anos, a gente normalmente quer capacitar e instalar, só que falta um eixo nessa estrutura que é como dar o apoio para isso, porque por mais que a gente faça ativismo, por mais que exista um baixo custo, ou não um custo em alguns casos, dependendo do tipo de parceria, como se dão as coisas, para a instalação existe o custo dos equipamentos, existe um custo de movimentação, um custo de alimentação, então a gente sempre teve o problema com o que a gente chamou de pilar do apoio, de onde viria essa grana para fazer essa estruturação. E com esses últimos cenários, dos últimos dois ou três anos, houveram algumas mudanças importantes na questão dos equipamentos, hoje os hardwares que chegam aos hardwares de prateleira são hardwares mais potentes, com um preço mais barato, hoje, por exemplo, a gente consegue, num rádio de R$ 80,00, armar uma estrutura para a rede mesh, esse último equipamento, é um roteador de R$ 80,00, a gente instala hoje, essa última experiência que eu tive agora, recentemente, no Pará, na Floresta Amazônica, ali na comunidade, a gente usou 10 roteadores de R$ 80,00, de R$ 800,00, 100 roteadores, quando se fosse comprar o equipamento profissional, talvez pagasse um ou dois no máximo, então isso já mudou bastante a questão do que existe o hardware, custo de hardware, mas os outros custos continuam, então, nesses últimos anos, o que foi feito? Foi chamado a atenção para a questão de que, ei, temos a solução técnica, não é das mais fáceis ainda, mas temos as soluções técnicas e precisamos de apoiadores, precisamos de alguém que compre a nossa causa, ajude, bancando o custo das passagens, bancando o deslocamento entre um lugar e outro, ajudando na comida comunitária, porque a nossa ideia é chegar, convive com a comunidade, entende como funciona, instala, ajuda a construir um conhecimento, sai, e a pessoa que ficou é a referência, que é a referência para essa pessoa, mas para a comunidade, basicamente não existe, quem existe é a pessoa da comunidade que aprendeu a técnica e que vai ser a referência. Então, a gente sempre teve esses cursos. Esses últimos dois anos, a gente viu ONGs nacionais, como a NUPF, que é o Núcleo de Pesquisa e Informação, que é derivado do antigo IBASE, derivado não, é um dos mesmos patrocinadores, não é o meu nome disso, colaboradores, fundadores, o Carlos Afonso, que é um fundador de IBASE, é o fundador da NUPF, ele entende essa luta como uma luta justa e digna, ele dá o apoio, o que vai fazer a NUPF, numa parceria com a Fundação Ford, para a instalação de uma rede aqui no Maranhão, início do ano, então, já começou em janeiro, indo para uma área que se chama Baixada Maranhense, que fica uns 300 quilômetros da capital, em direção a oeste, estado adentro. Como é que vocês chegaram lá, nesse lugar? Pois então, nesse lugar eu fui como consultor técnico, basicamente, então, eu não tenho todas as informações de seleção, decisão, fluxos de captação e afins, mas, pelo que eu entendi, houve um gerente de projetos e mais um conector social, que a gente chama de ativista social, que é a pessoa que faz normalmente a cola da comunidade com a técnica, fizeram essa pesquisa de demanda, foram conhecer algumas comunidades, e decidiram pôr essa comunidade inicialmente, que é a comunidade de penal, se imaginando agora uma segunda comunidade, não sei como é que está esse processo, para eles, como eu opero tecnicamente para eles, eu não passo, não procedo na decisão, mas, basicamente, essa é uma comunidade pequena, periférica, onde existe uma cidade base, e é o antigo comunidade, assentamento do pessoal, onde é a cultura de extrativismo, são as mulheres, que basicamente se mantém na comunidade durante o dia, trabalhando o descasque do corpo, o babassu, enquanto os homens são extrativistas, vão mata dentro, colher esse corpo que cai, e essa é uma zona com grandes problemas de invasão, destruição dessas matas, guerras entre os poceiros e os habitantes originais, então é uma zona bem complexa, sobre a ótica do cenário político-social ali, e a gente vai fazer essa instalação no PF, dar esse apoio, para uma instalação que compreende os equipamentos, um equipamento para permitir comunicação local mesmo, no caso de uma falta de internet, então é instalando um servidor de VoIP, que é a voz sobre IP, então as pessoas com seus telefones celulares, conseguem falar dentro dessa rede de graça, então essa comunidade é coberta por um sistema de comunicação, esse sistema dá acesso à internet, então também, então no PF eu dar apoio na questão de movimentar o pessoal, para esse local, instalar esse hardware, instalar esse sistema, dar essa capacitação, e ainda dar um apoio para o link, por alguns meses, até a comunidade que entrou no processo associativista, conseguir gerar um caixa, através de microcrédito, que é uma caixa que a gente vai usar em outros casos daqui a pouco, para pagar esse link, num rateio entre a comunidade, então eles foram... Eles contratam o link da internet, eles têm a própria rede funcionando, onde eles trocam arquivos entre eles, onde o sistema de telefonia já funciona entre eles, mas para a saída para a internet, existe um link que é rateado pelos usuários, a partir de um certo momento também, não sei te dizer como é que são os prazos. Sim. Então, esse é um dos apoiadores desse processo, mas existe um outro apoiador muito importante no nosso funcionário Brasil, que é a Artigo 19, que é uma ONG inglesa, originalmente, que é baseada no direito, na comunicação, expressão e entende que redes são importantes. A Artigo tem um papel muito forte na presença regulatória, no que a gente chama de advocacy. Eles trabalham muito na questão de interação, governos e ambientes regulatórios. E, com o artigo, a gente gerou um material muito interessante, que é um guia de como montar e regularizar um provedor comunitário, que vai pegar alguns aspectos legais sobre questão técnica, mas tem um foco muito mais aplicado no ambiente legal, regulatório e questão de organizacional. Como tu organiza uma associação, como tu entende esse ambiente regulatório, como tu te regula. O que vai que agora, durante esse ano, mudou. A Anatel mudou radicalmente as suas leis. Uns três anos atrás, ela já tinha mudado a questão das leis de transmissão, de wireless, porque, originalmente, a lei dizia que qualquer radinho Wi-Fi que estivesse transmitindo além da parede de casa, era ilegal. Tu compartilhar a tua internet com teu vizinho, era ilegal sob uma certa ótica. Hoje, isso havia toda uma questão legal. Quando ia para juízes, a pergunta era, tu estava compartilhando com os cinco vizinhos, estava cobrando isso? Não. Ok. Ah, tu estava compartilhando, estava cobrando, estava ferendo o louco? Sim, isso é crime. Então, meio que não se criou uma regra, mas se criou precedentes em dois casos. Hoje, isso mudou. Hoje, para provedores de até 5 mil usuários, tu não precisa mais de uma batelada de regulações. Precisa só informar. Então, não está saindo uma versão 2 do manual de regulação de guias comunitárias a partir dessas mudanças que acontecem para o artigo. Só, antes de continuar com o artigo, só para entender um pouco melhor essa questão da legislação que mudou hoje assim. Por exemplo, se eu compartilhar a minha internet e eu moro num edifício com mais... Quero compartilhar com mais cinco vizinhos. A gente vai pagar uma internet, a gente divide em cinco e cada um vai pagar uma mensalidade para uma conta. Isso ainda é ilegal? Pois então. Porque isso é uma prática muito comum no Brasil inteiro. Exato. A gente vive num país onde a gente tem toneladas de leis e toneladas de práticas ilegais que são contra essas leis e que são meio subentendidas e não vistas pelo Estado. Sim. Não sou um especialista legal para te dizer com garantia, mas pelo que eu entendi dessa interpretação, pelo que eu tenho discutido com as pessoas que atuam no meio legal, não, não é ilegal tu hoje contratar um link e compartilhar com os teus vizinhos fazendo o que a gente chama de um rateio. Se tu ratear o custo desse link, ok. Se tu começar a subvender esse link, contrazer esse link, vou fazer um NAT para as pessoas, vou gerenciar esse link, fazer isso, tu te torna um provedor. Ah, mas tu não vai precisar mais de toda a batelada de regulações e processos que o provedor necessitava ter. Tu vai precisar apenas um cadastro, um registro junto ao site da Anatel sobre a tua atividade econômica. Porque, tecnicamente, quando tu está aferendo lucro, tu está tendo uma atividade econômica. Sim. Mas esse é um meio que... É mais complicado que os hackings e que os protocolos, ao meu ver. Sim, é super difícil de regular, de organizar o quanto que... O que é fins econômicos, o que é uma pessoa que está lucrando ou não com o serviço de internet. Então, de fato, é bem complicado. Exato. Exato. E aí, tu estava falando da Artigo 19, né? Isso, que é no eixo do apoiar que a gente estava... que essa questão era. A gente procurou por anos como ativistas solo, como grupos de ativistas amigos que compartilhavam ideias, que se encontravam em eventos, compartilhavam, precisamos de apoio, precisamos criar captação, precisamos de meios de conseguir financiamento para fazer essas instalações. E, de novo, mais baratas que sejam, geram custos. Nesse player, né? Eu entro com essa questão do MPF, que tem ações pontuais de instalações. Entro com essa questão da Artigo 19, que é um player muito importante, que está atuando não só na confecção desse artigo, e é um Artigo 19, que eu estou muito agradecido a eles. Vou participar de algumas atividades no exterior esse ano. Acho que são três atividades que eu acompanho a partir deles. No exterior esse ano, um deles é o Internet Freedom Festival, que é um evento que roda em Valência, anualmente, que é um evento super interessante, sobre muitas óticas. Um evento que preza muito pelo respeito, pela privacidade, pelo equilíbrio de gêneros, raças, orientações, um evento muito contemporâneo, moderno, sobre minha ótica. E eles trazem um artigo, o Sumedias Paper, e a gente vai apresentar esse paper sobre a ótica do guia. Mas uma das orientações do evento era, ei, não façam uma palestra clássica. Mas, oh, legal, como vamos não fazer uma palestra clássica sobre um assunto clássico? Ou um assunto que, para nós, já é clássico? O que a gente pensa? Isso junto com o Marcelo Blanco, que é quem estava junto comigo da artigo nesse momento, a gente vai para lá com uma proposta de vivência. A gente cria cards, cartas, com papéis nas pessoas, e a gente cria os atores que vão interagir. Então, a gente distribui entre a plateia atores como o guia, o líder comunitário, como o TEC, o faz tudo da comunidade, como o governo, como ativistas sólidos independentes, como organizações do terceiro setor, e joga para eles esse tipo de papel. Então, várias pessoas aqui, algumas vão ser tecs, algumas vão ser líderes comunitários, algumas vão ser governo, algumas vão ser terceiro setor, ONGs formadas, outros ativistas, e a gente suscita uma discussão das relações que se dão. Tu, como líder comunitário, toda a comunidade, o que tu precisa? Com quem que tu tem que interagir sobre a ótica de definir um técnico? Com quem que tu precisa interagir sobre a ótica de falar com o governo? Como se dá essa relação? Tu, como governo, o que que tu vê de vantagem nisso? Então, a gente cria um ecossistema que é uma reprodução do ecossistema que a gente vive no mundo real, que é o com ativista sólido, precisa de um apoio de uma organização formal, já é grande, para ter interação de advocacias com o governo, para fazer esse caminho de buscar as comunidades, entender as reales necessidades das comunidades, e etc. Então, a gente gera isso no Internet Freedom Fest, que foi um modelo fantástico, pessoal, uou, que legal, é bom me colocar na posição do outro, tipo, pessoas anarquistas com o governo dizendo, poxa, caiu essa carta na minha mão, como faz de guardar eles? Pense que seja o governo que a gente gostaria, o que que tu gostaria para essa comunidade? Sim. Então, no IFF, a gente traz essa proposta de trazer essa visão e fazer a prática também. Então, o pessoal terminou, se for bloco de quatro, seis horas, o pessoal terminou o primeiro bloco, a gente sai, dá um tempo e volta para o segundo bloco, onde a gente está com os roteadores, a gente arma uma magia e a gente bota um serviço a rodar ali dentro. Era uma Pirate Box, um Dear Body Box, onde as pessoas diziam, uou, legal, mesmo sem internet eu posso. Então, a gente procura trazer a vivência desse conceito de redes livres para dentro dessa atividade. Vocês fizeram isso lá, como vocês falaram, essa parte prática, era tipo, quantos roteadores fez para pegar essa galera que estava ali? Pois, isso foi muito legal. A gente estava com cinco roteadores da Artigo, mas existe um grupo feminista que estava lá representado por Maria Lab, é um hackerspace em São Paulo. Estava lá Carla Yance, não faltou o nome das outras meninas, feio, perdão, faz, e mais alguém? Ah, que me lembro. Me falta o nome das pessoas, que me vergonha. Tentou, cheio, brigadão. Perdão, menina, mais uma vez, mas enfim, o fato é, as meninas estavam com uma rede lá e elas estavam com uma atividade também sobre um outro approach, mas também sobre redes mesh e como isso poderia atuar no empoderamento de mulheres, capesinas, em alguns outros cenários que não cenários que a gente trabalhou. E quando a gente arma a nossa rede, a nossa rede acaba conectando com a rede deles. E isso sim é o LibreMesh, que hoje, também é um outro ponto que a gente vai entrar daqui a pouco, talvez mais quando a gente falar da BattleMesh, que foi um evento de Viena, esse que foi fantástico, também a gente entra aqui, mas o LibreMesh nos permitiu isso. LibreMesh, o SneakPink, é o software que hoje traz tudo pronto para dentro do coteador. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele, que é lindamente fantástico, pelas duas óticas, ele é extremamente simples e extremamente complexo. Então, se tu é um nerd que gosta de escovar beat, tu te apaixona por eles. Se tu é um usuário que gostaria só de gravar e botar funcionar, tu te apaixona por eles. Eles fizeram uma coisa incrível. Mas, enfim, então, o artigo, nessa função, a gente vai à Valência e apresenta isso sobre uma ótica de ativismo, uma ótica de faça você mesmo, pense, execute. O segundo momento, com o artigo 19, a gente também vai acompanhar um outro evento, que é o RightsCon, que é um evento normalmente patrocinado pela Axis Now, que é uma organização também multinacional, uma ONG também que trabalha com pessoas que são vítimas de violência na internet, interação entre Facebooks e coisas do gênero. eles fazem meio que um middleman entre a pessoa que teve problema e as grandes empresas que precisam de mil registros para pagar perfis e coisas do gênero, Google, Facebooks e afins. Então, Axis Now traz o RightsCon e o RightsCon já é um perfil mais policy, advocacy, mais sério. Ali, a gente traz uma proposta de fazer um live. A gente, junto com o Locabelli da FGV, que é uma outra organização que está fazendo um material muito bom também, vale a pena citar a FGV, e daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, sobre uma compendia que eles juntaram de materiais muito interessantes sobre redes livres, o Community Providers Building Internet from Scratch, que acho que não foi traduzido para o português, mas, enfim, olha aí. Mas, com o artigo 19 junto com o FGV, junto com o Locabelli, a gente faz uma sessão, uma grande mesa redonda, onde a gente fala o que são provedores comunitários, como eles se organizam, como se orientam, como se criam do que vivem, e a gente faz um live rapidinho mostrando, olha, liga esse, liga aquele, está vendo? Isso montou uma malha, está vendo esses roteadores grandes aqui? Esses roteadores são para trazer o link. Então, olha, liga aqui, funcionou, está vendo ali? o link aqui, puf, saiu, a gente consegue fazer um live, um pacote, questão de uma hora e meia, duas horas, para as pessoas entenderem, não é um hands-on, não, mas as pessoas conseguem visualizar isso. disso vai ter, depois vai acabar indo para a Battle Mass, mas é outro assunto, e agora a gente teve há pouco no Panamá, depois do Internet Governance Forum da América Latina, a internet tem vários fóruns de governança, eles começam se organizando nos países, dos países para as regiões, da região para o internacional. Esse ano, normalmente o Fórum da Internet do Brasil é um pré-IGF da América Latina, nesse caso está sendo depois, vai ser agora, daqui a pouco, no feriado, então não foi, mas esse ano o IGF foi no Panamá. E lá, depois dos três dias de fórum de governança da internet da América Latina, com o apoio do artigo, a gente teve dois dias de imersão técnica. Então, foi bancada, Paulo Leira, porque a gente conseguiu separar em quatro turnos. Primeiro dia, pela manhã, foi um assunto sobre organização, associativismo, os quadros legais, e a gente tinha participantes de vários países da América Latina, a gente teve até umas sete, oito nacionalidades diferentes presentes com a gente. Então, não vale a pena discutir um quadro regulatório para todos, mas a gente consegue comunicar problemas, identificar problemas em comum e soluções em comum. Foi bem interessante nesse ponto, o associativismo, na tarde, a gente entra com os conceitos de rede básico, entende a estrutura, monta uma malha na tarde, na manhã seguinte, a gente entende internet de longa distância, como fazer os links, como trazer o link de uma cidade para outra, uma comunidade para outra, e na tarde a gente vai trabalhar com soluções de nuvem privada, para fazer uma oficina de nuvem privada, e vai colocar tudo isso junto ali no grafinário, fazendo uma rede funcional, onde as pessoas estão conectadas, têm acesso a serviços locais e a internet. Então, a gente tem trabalhado muito nesses pontos. Agora, recentemente, com outros parceiros ativistas fora da Amazônia, mas aí eu já não posso falar sobre essa, não tenho informações sobre essa ação, foram uma tribu anomania recentemente instalada, a gente tem conversado sobre outras ações, em São Paulo, no Rio, da sequência, ações como a Casa dos Meninos, que também foi no início do ano, outra falha de Time Lapse, a gente foi lá para a Casa dos Meninos, passou acampado dentro da sede deles, durante três dias, foi uma experiência fantástica, atrás da comunidade, assistiu o Finnet, juntou uma alocada mais técnica para ficar escolhendo o BIT, resolvendo coisas, enquanto o pessoal mais da comunidade ficou conversando sobre possibilidades, potencialidades, e isso eu tive um retorno até esses dias, um feedback, dizendo, pá, a gente está tripilhado, estamos com essas e essas demandas, estamos tentando entender isso e aquilo, então foi um trabalho muito legal, que a gente também, com o artigo, pretende dar a sequência, não sei como vai ser na questão desse ano. Essa é uma das redes livres funcionando em uma comunidade no Brasil, nas cidades dos Meninos, que é a zona sul de São Paulo. Eu não sei se é a zona sul ou a zona leste, eu sou meio perdido no tamanho gigantesco da cidade, mas acho que você tem a melhor referência que eu. Eu conheço um pouco, já ouvi o gestivo com o pessoal também, é uma das redes super interessantes, que também, porque pega uma comunidade periférica, que não tem muitos recursos, de quando você tem que se virar com aquilo que você tem, e aí isso é um baita potencial para a criatividade rolar, nesse aspecto. E também tem uma... Porque não basta montar os roteadores, não basta fazê-los se comunicarem, que é uma rede interna, seja interna ou não conectada à internet, ou seja uma intranet grande da comunidade, você precisa gerir isso, e precisa fazer com que ela continue. que imagino que seja, eu já te perguntando também, se esse é uma das maiores dificuldades, ou se existem alguma outra. A gente estava falando dos desafios, que não basta apenas colocar uma rede em pé, e colocar uma rede funcionando, seja uma intranet, seja uma internet, como um link para a internet, que os principais desafios, ou o que eu estava colocando como um desafio, perguntando para ti, é como se dá a gestão desse processo, e coisas com experiência a partir desses seres que você tem que trabalhar. Essa é uma das questões que a gente, depois de muito tempo conversando, entre esses grupos de amigos, que vai se tornar a Colab, o Laboratório Cooperativo de Redes Livres, é como se dá a questão do apoio, que é aquele terceiro pilar que a gente falava. Não adianta a gente instalar fisicamente, capacitar fisicamente essa rede, se o ciclo econômico dessa rede não existe. A gente sabe que um hardware, felizmente, o equipamento físico vai queimar em algum momento, e ele não está no ar, se a gente sabe que vai precisar ampliar essa rede, comprar mais uma caixinha, botar mais um hardware, gastar mais um tempo de um técnico, se não tem a grana para isso, essa questão financeira. E esse era um modelo que sempre nos custou a cabeça, como organizar uma maneira em que existe esse apoio inicial, mas que esse apoio não seja de fim único, então, a fundo perdido, como é o termo econômico para isso, e que a partir do momento que a gente apoia alguém, as pessoas consigam, como comunidade, como tratamento, sentamento, como definir, consiga dar sequência nessa rede. aí a gente, com a Colab, pensando um pouco coletivamente, desenvolveu o conceito da organização associativista para isso. Então, qual é a ideia que a gente teve com a Colab? e agora, no início do ano, a gente depois de escrever para vários projetos, acabou captando muitos projetos, como a Mozilla, o Equal Rating, que foi uma chamada internacional, tiveram mais de 50 propostas, divididas em 30 países do mundo, a gente ficou nos finalistas, ali nos cinco finalistas, e entre os cinco finalistas, a gente acabou ganhando o prêmio mais inovador. Seria um equivalente a um terceiro lugar, o primeiro prêmio vai para a África, o segundo vai para a Índia, o terceiro vem para nós, para o Brasil, onde, o que a gente desenvolveu o conceito? O conceito de apoio através de microcrédito, não capacitando apenas o conceito técnico, não ensinar apenas a preparar o roteador, mas ensinar a trabalhar, formar junto, o conceito de uma organização, uma associação dos moradores, dos usuários dessa internet, para esse fim. Então, matematicamente falando, a gente chegou a uma conclusão de que se bastante gente conseguir apoiar um pouco, tu consegue criar uma rede que tenha um acesso decente, não é uma velocidade ultra rápida, como tu teria na tua casa, sozinha com uma fibra, mas é uma velocidade boa para a conexão, gerando um caixa suficiente para apagar esse link, e gerando um caixa suficiente para futuros investimentos, seja em equipamentos, seja em capacitação técnica, seja em novas imersões, ampliação e afins, que é a ideia do trabalho de microcrédito. Então, a Colab vem formar, nesse momento, a questão de microcrédito a partir desse primeiro prêmio. Desse prêmio, o que a gente faz? A gente ganhou esse valor, a gente usa esse valor para comprar os equipamentos, custear os transportes, custear a estadia, a alimentação dessas comunidades, e essa comunidade, através de um sistema de microcrédito, inicialmente faz uma vaquinha, faz essa associação, essa associação capta esse dinheiro, e esse dinheiro retorna, a Colab, para iniciarmos uma nova rede. Então, a gente cria um círculo, um círculo virtuoso, sobre a ótica de um coletivo, onde todo investimento vai gerar o retorno desse investimento, claro, sem juros, nós somos bancos, empresas, não pretendemos aferir o lucro, todo o dinheiro que vem é retornado para pagamento dos técnicos e para a nova instalação de nova rede, e ao mesmo tempo, a gente está incentivando uma boa prática, que é o associativismo, o cooperativismo na ponta. Então, a sustentabilidade sobre a nossa ótica, hoje, está se dando assim, chega, como a gente escolheu as comunidades, isso é um ponto importante, depois de ter sido escolhido, a gente fez uma chamada pública, que era lá quando a gente perguntou como a NUPES chegou a essa comunidade, ou como o artigo chega àquela, eu não poderia te dizer, mas como nós, como colab, chegamos, foi a partir de uma chamada pública, onde a gente postou na internet, sobre demandas de internet, mas era uma das nossas questões, pô, mas como é que a gente vai pedir para a pessoa inscrever na internet uma demanda de internet que ela não tem? Era um círculo estranho. Nesse processo, o que a gente faz? A gente abre isso, e abre linha telefônica, fax, sms, várias maneiras das pessoas interagirem, dizendo, oi, eu tenho uma comunidade, periférica, afastada, rural, ribeirinha, quilombola, ou o que quer que seja, e essa comunidade tem tantos moradores, e temos interesse de ter uma rede própria, de internet, ou uma rede de intranet, e nessa chamada, a gente recebe mais de 50 propostas do país inteiro. Dentro dessas 50 propostas, a gente forma os grupos dentro do próprio coletivo de colegiado, onde a gente vai analisar as propostas, a gente analisa quesitos como necessidade, histórico, capacidade de retorno e afins, e escolheu dentro dessas 54 regiões do país. E uma única região que a gente não foi atendendo a nossa primeira chamada é a região sul mesmo. A gente está trabalhando norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Dentro disso, a gente dividiu grupos, e a gente vai a campo num time. O time, basicamente, é um técnico e um cientista social, o nosso ativista comunitário, que é a pessoa que vai gastar mais tempo explicando, trabalhando na parte da capacitação de associativismo, nas reuniões, na formação com a parte não técnica da comunidade, enquanto o ativista técnico, no caso, eu, está trabalhando com a instalação, reconhecimento de campo e operações afins. A partir desse momento, a gente instala, capacita tecnicamente, capacita a associação, define as metas, os ciclos financeiros, o quanto que, mais ou menos, cada um dessa rede vai precisar entrar de valor para essa rede ter um ciclo sustentável em um ano e em diante a se pagar. Partindo disso, o que a gente vê? A gente vê que esse modelo é um modelo inovador, porque trabalha conceitos que já são normais, como cooperativismo, associativismo, conceitos que são normais, como microcrédito, ou como capacitação, e junta tudo em um modelo único para prever a sustentabilidade dessa rede. É uma fórmula que deu certo? Ainda não sabemos, ainda estamos trabalhando nisso, mas essa é uma das vantagens de ser um laboratório. Estamos pesquisando em alguns lugares, como na nossa experiência no Pará, agora, ali na região da Amazônia, a gente viu que houve um interesse do poder público. Houve uma parceria com o poder público, quando ele disse, sim, tem essa comunidade, existe essa demanda, mas a gente tem demanda de levar para as escolas também. Então, se houver a parceria de iluminar ao redor das escolas, o poder público pode entrar com apoio, seja apoio financeiro direto, seja apoio de transporte, nesse caso, a gente teve apoio de estadia e transporte pelo poder público, que reduziu o custo final para a comunidade, e a gente teve apoio da associação já existente, do local, como base para a infraestrutura de trabalho, e também como uma questão de transporte, e também como apoio financeiro. Então, no final, a gente conseguiu onerar 30% dessa instalação apenas para a comunidade. 33,33% para ser preciso, porque as outras duas partes, os outros dois terços, são apoiados por governo e por associação já local. Mas isso é um cenário que se desenvolveu nessa ação do Pará. Nas ações que os outros colegas estão trabalhando, um está em operação com o campo de movimentos em terra, no estado de São Paulo, aqui até agora, que a gente voltou, da pesquisa técnica e afins, pelo que eu entendi, ali não vai ter um apoio governamental, ali realmente, a oneração vai ser em cima das pessoas, dessas comunidades campesinas. Então, existem vários modelos que a gente está trabalhando, mas sempre nesse conceito, de instala, deixa alguma coisa funcionando, capacita para deixar funcionando, capacita para entender a associação, organiza essa associação, e prever esse fluxo para a sustentabilidade. Uma, duas dúvidas que eu tenho em relação a esse processo de vocês. A primeira é, de onde que vocês estão fornecendo para essas redes, no caso, escolhidas a partir da chamada pública da Colab, ou vocês estão, não só fazendo uma internet, mas uma internet também, ligada a um link e a internet. E, de quem que vocês pegam esse link? É de algum provedor, é dos grandes operadores de telefone, ou é de um provedor local de rádio, por exemplo? Pois, então, uma das questões que a gente faz, para, quando vê a demanda, é, na sociedade já existe um provedor comercial? Esse provedor comercial, faz parte dos grandes provedores comerciais? Que a gente quer entender, porque os nossos objetivos não é levar a internet, onde já existe uma demanda a baixo custo, existe uma oferta a baixo custo. Finalmente, procura lugares onde não exista uma oferta, ou a oferta seja muito limitada, ou um custo muito alto. De novo, cada cenário vai ser um cenário. Em alguns cenários, a gente está usando satélites. Um grande provedor comercial, a Hiltnet, que oferece um link de satélite. A partir desse satélite, essa instalação de rede é escoada. No caso esse do Pará, a gente, essa comunidade que a gente estava, ainda não tem um fornecimento ininterrupto de energia elétrica. Logo, não existe nenhum provedor comercial com interesse operacional ali. Na própria comunidade, existe um provedor só de telefonia móvel, que também não funciona na comunidade em si, em uma região específica, um hotspot dentro da comunidade, as pessoas falarem por celular, elas têm que se deslocar fisicamente, até perto da torre. E existe um provedor, pequeno, privado, que já traz um link, que a prefeitura já dava de apoio, como um hotspot na Praça Central, e que funcionava nas horas, que a comunidade tem energia. Então, nesse caso, a gente contratou um pequeno provedor, que vai ser a distribuição desse link. Nesse caso, a gente também estava trabalhando e tentando trabalhar a distribuição do link do satélite GESAC, satélite do programa governamental, que existe em vários lugares desse país, em especial nos interiores, da região norte e nordeste, eles têm muitos satélites por lá. Só que o GESAC, existem algumas questões legais. Eu não posso revender o link do GESAC, eu não posso cobrar o custo da infraestrutura para acesso ao GESAC. Então, nesse caso, quando a gente está ainda procurando, montando uma fórmula para isso, mas quando a ideia for pegar um GESAC, que está em uma escola, uma associação, alguma coisa do gênero, não cobrar por esse acesso, simplesmente abrir esse link do GESAC através da espalha da malha, sem usar o portal captivo, que é a maneira que as pessoas têm de comprar seu crédito de uso para a rede Aquele Mestre, que é o crédito de baixo custo. Então, nesse caso, a gente contrata um link. Em alguns casos, contrata um link que vem em satélite. Esse é via rádio. Ele sai de uma cidade grande, bate na cidade média, que bate numa pequena, que leva até essa comunidade bem afastada. Então, normalmente, a gente não opera com grandes operadoras, mas, no final, a gente sabe que todo vai cair, passar por alguns pontos de tráfego das grandes, alguns dos casos das grandes. Na prática, a rede é infestada pelos grandes operadores, porque são eles que fizeram aquela infraestrutura de malha cara que a gente conversou lá no início do papo. Sim, então, é muito difícil fugir nem questão de estrutura das grandes operadoras, porque, por mais que você tenha um rádio, mas ela é um satélite, que o satélite é o custo alto, então, para quem tem bancal custo alto, é uma grande empresa que vai ter que ter clientes e vai abrir uma lógica de todos os sentidos. Infelizmente, sim. A gente tem procurado parcerias, formar parcerias com redes que já são públicas, mas são contextos complicados, ainda mais no atual contexto político desse país, que a gente não melhor nem entrar nessa questão para não ficar mais mal-humorado, mas o ponto é, a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, a partir de, por ser uma rede de orientação acadêmica, deveria ter a mesma função acadêmica de projetos de extensão, e extensão como entrega para a comunidade. Então, um dos aproxos que a gente está buscando é, com a RNP, conseguir esse link da RNP. 10 megas que saem da fibra da RNP, quase não sente a diferença para eles, e para um link para uma comunidade pode ser já o suficiente para o pessoal conseguir trafegar, navegar, usar conteúdo de alta qualidade, de forma, com custos zero. Outras parcerias com o GESAC, alguém estava sugerindo fazer parcerias com satélites militares que têm transferência de dados. Então, existem possibilidades de parcerias com redes que já estão armadas, que já são de uso público, que já são, mas, de novo, a complexidade se dá agora na questão do fechar essa parceria e executar essa técnica, porque a gente fala em sul, sudeste, é diferente da gente falar em norte, nordeste. As distâncias, no próprio centro-oeste, as distâncias são muito longas. Às vezes, você até consegue o link em uma cidade principal, mas são 200 km em linha reta até a comunidade que está isolada e esses 200 km você vai ter que ativar 5 torres no meio do caminho para fazer os saltos. E essas torres são caríssimas. Então, mesmo tendo o link, eu precisaria a instalação por causa da torre. É uma relação complexa às parcerias. Às vezes, infelizmente, o mais prático ainda é procurar um provedor local e dizer, olha, não é concorrência, a gente sabe que se alguém quiser qualidade constante de up e down, vai ter o teu cliente, mas para quem não tem capacidade de entrar hoje com o custo de comprar um rádio para a instalação, pagar o aluguel do equipamento, pagar o link, é muito mais prático e tem uma associação que está organizada em torno disso, onde tu vai lá e consegue dar os teus 10, 15 reais por mês que é o que tu pode pagar para esse tipo de uso. Então, aí já entra para a segunda questão que eu queria ver, porque além da questão de acesso à internet, tem também a questão comunitária de ser uma rede interna de comunicação entre as pessoas. isso talvez tenha um potencial de disruptor muito interessante na medida que cria uma forma de comunicação interna que passa à margem da internet quando não está conectada, mas ao mesmo tempo potencializa a comunicação em regiões, especialmente em regiões afastadas que não tem muito acesso, com um celular ou com uma própria, qualquer dispositivo que consiga se conectar à internet, que tem um monte de coisas, aí um monte de serviços colocados. Como que vocês fazem essa... É um pré-requisito de todas as instalações ter essa intranet? Bom, por definição, quando tu sobe uma malha, tu criou uma intranet, tu criou uma rede onde ao ligar o meu computador, qualquer outra máquina pode vir acessar esse meu computador sabendo o nome dessa máquina. A gente trabalha com IPv4 e IPv6, então existem até maneiras de acesso diretos. Mas, basicamente, dentro do grupo a gente não tem como obrigatoriedade a criação de um serviço local. A gente tenta entender as demandas de cada região. Nesse caso, de novo, usando o exemplo de Juruti Velho, que é o mais recente, a gente tem um caso onde o grupo mais engajado, mais organizado de pessoas com perfil técnico também é o grupo que toca a rádio local. Eles têm um transmissor de rádio de algas curtas que cobrem a comunidade onde as pessoas consomem esse rádio. Eles chegaram à conclusão de que também poderiam usar, fazer essa mesma transmissão de rádio que está indo para o transmissor, entrar para a rede e, a partir desse momento, as pessoas podem escutar via IPv6. em vez de escutar a rádio no seu rádio de pilha tradicional, quem tiver seu celularzinho conectado para usar. Então, a gente deu um apoio, organizando ainda esse processo de religar o rádio, que é uma região um pouco mais afastada, à central para ele estar na margem. Então, ali, houve uma demanda das pessoas para transmitir esse rádio e para transmitir conteúdo. Dentro da Colab, a gente tem um task force, um grupo de serve-obes, que é de serviços e operações, que busca, a gente está pesquisando vertentes de Redbox, vertentes de Redbox, vertentes de Nextcloud, Uncloud, serviços locais, mas a gente está procurando serviços locais com um custo de baixa infraestrutura. Estamos dando preferência para serviços que rodam em Raspberry, porque imagina que, em alguns lugares, o cenário que a gente pretende encontrar é um cenário onde esse roteador vai depender de luz ou vai depender de uma placa solar. Então, se você tiver um equipamento de baixo consumo, um roteador de baixo consumo, ambos de baixo custo, uma placa solar pequena, atende as mesmas demandas. Claro. Então, a gente tem trabalhado em um grupo fazendo vários testes para serviços, serviços para caça de ressurto civil, onde haja um corte de comunicação, serviços para demandas rurais, serviços para demandas de populações mais periféricas. Então, existe todo um grupo de serviços que já dominamos, sobre telefonia lá naquele caso também, que é um dos casos que vai ser instalado no Maranhão, por exemplo. Sim. Mas, cada caso é um caso. Se houver uma demanda, precisamos compartilhar arquivos, a Casa dos Meninos trabalha basicamente só como uma intranet. Sim. E eles têm o conteúdo local, eles têm a biblioteca local, eles estão trabalhando a digitalização dos documentos relativos à própria resurgiação, eles têm material que o pessoal faz upload, download, e esteve em tempo no seu próprio conteúdo, na sua rede, sem chegar à rede externa. Porque tem duas questões, o que faz as pessoas de uma determinada comunidade desejaram ter uma rede livre. O primeiro aspecto, que é o que você está colocando também, é, não temos acesso ou temos um acesso muito ruim de internet aqui, então aqui é uma forma mais acessível e barata para a gente conseguir ter acesso à internet. Esse é o principal motivo que faz as pessoas terem uma rede livre. Mas existe um outro aspecto que é, no caso, talvez, a cidade dos meninos, que é, também que eu queria ouvir de ti algumas outras redes que existem espalhadas pelo mundo, que não é lugar onde não existe acesso à internet, mas onde tu quer criar uma rede, onde tu tenha uma rede que seja paralela, que tenha outras regras, que seja uma, ao mesmo tempo que seja uma base de dados dos arquivos da comunidade específica de uma montada, que ela sirva também como uma forma de troca de informações de forma mais anônima, de outra forma, mais segura. perfeito. Começamos, então, falando lá, acho que uma das primeiras redes que a gente tem de experiência, assim, que eu consegui conviver e chegar a conhecer foi em Buenos Aires. A rede de Buenos Aires livre não era uma rede conectada à internet, era uma rede de troca entre os usuários, ativistas de software livre, hardware livre, hardware livre. Porque eles não queriam conectar a internet. Eles não queriam e o objetivo deles era o quê? a internet, embora não exista isso de tratamento diferenciado, os provedores te dão tratamento diferenciado na questão de download e upload. Embora a internet venha para quebrar o paradigma da transmissão comum para muitos e sem um muitos para muitos, ainda é feito por parte dos provedores a questão do desequilíbrio de link, onde tu vai baixar 10 megas e tu vai subir a 1 mega. Isso era uma coisa que o pessoal disse por quê? Tecnicamente falando, eu não tenho essa necessidade de... Se eu quero mandar um arquivo de 10 megas de A para B, passar pela internet a 1 mega, se eu posso falar entre A e B direto, há 10 megas por segundo. Então, no caso deles, era uma rede que tratava para assuntos para compartilhamento, uma rede para comunicação interna, que era independente da internet. Logo, trabalhava mais rápido, não passava por monitoramento, vigilância, qualquer coisa que seja relativa a esse uso. Esse é um caso. Durante os encontros de redes livres, um argentino fantástico, um vamp, que andou viajando bastante, conhecendo redes, nos contou de um caso onde os militares no Chile construíram uma rede mexe-costeira para uso em caso do teste, para uso em caso de tremores e problemas de origem climática. E essa rede ficou parada. Esses próprios agricultores chegaram a desenvolver um sisteminho, um muralzinho, onde eles usaram para se organizar para nível de plantio. ou seja, o produtor lá do início da margem dizia, olha, esse ano eu vou plantar feijão, o outro dizia, eu vou plantar amendoim, o outro eu vou plantar ervilha, porque assim, nem todos plantavam feijão, logo não baixava o preço do feijão e ficava encalhado, nem todos plantavam ervilha. Eles conseguiram criar uma organização onde, a partir de um serviço que estava resistente parado, adicionaram uma camada e essa camada serviu como orientação para as pessoas. No caso dos meninos com essa questão de dados, lá na Áustria, eu estava conversando com o pessoal da Frankfurt, Frankfurt, da Alemanha, a Áustria resistência assistente, que é uma das, é a segunda rede mundial para trabalhar com enfermeras de baixa, a grande rede é a GIFnet, a GIFnet é uma rede híbrida maluca, ela usa protocolos mexe, ela usa protocolos plásticos, ela usa cabeamento, ela usa fibra ótica, a GIF é uma rede gigantesca e, nesse processo, eles são considerados a maior rede atualmente. A segunda maior rede, ao meu ver, ainda está nessa oscilação entre a Freifunk, que é da Alemanha, e a Frankfurt, que está na Áustria. Ambas são grandes, ambas trabalham mais ou menos com os mesmos princípios e o pessoal da Funtruer, o pessoal da Áustria, está começando a oferecer, eles têm acesso à internet, hoje a Áustria é um dos países com o acesso mais barato e rápido da Europa, então a questão já não é mais custo ou dificuldade de acesso e sim poder ter seu controle sobre a sua própria rede. Esse pessoal está se tornando quase um sistema autônomo, ou seja, eles estão sendo um encaminhador de internet e eles estão começando a alugar colunas de Raspberry Pi, uma Raspis, como nuvem privada. Então, agora, você pode, a partir de qualquer ponto dessa rede, ter o teu Raspi, o teu computador, como se fosse a tua nuvem privada, o teu GPS, que não é uma grande empresa, é o grupo local que aluga esse equipamento, que paga uma taxa inicial e vai ter o uso de um ano com aquele IP, com aquela máquina garantida dentro do data center deles. E lembrando desse pessoal, acho que vale para falar sobre esse ano uma das experiências mais fantásticas que eu tive, que foi a Battle Mesh, a Batalha das Malhas, o Wireless Battle Mesh, que é um evento chamado, que é um evento de desenvolvedores, ativistas e operadores de redes da Europa, basicamente, mas eles cresceram, tipo, esse ano tinha gente da Índia, gente aqui da América do Sul, gente da América do Norte, gente da Ásia, então o Battle Mesh cresceu bastante sobre essa ótica, que é um evento para juntar os desenvolvedores e fazer os testes, os que a gente chama de o test battle, a cama de testes, onde vão ser ligados vários rádios com vários tipos de protocolos, com vários tipos de tecnologias diferentes e vão ser testados quais estão em performance mais rápida, quais estão mais estáveis, quais estão com mais facilidade de instalação ou não, e nesse processo, além de ter essa badge, existem palestras, existem reuniões, existem conversas, existem rodas, a gente teve uma experiência fantástica, com o Pedro contando detalhes de como funciona a GIFnet, por pessoas que constroem a GIFnet, estar com os criadores dos protocolos, encontrar a Electra, com o Batman, com seus novos hardwares, agora eles estão desenvolvendo um hardware, que o roteador já vem com uma placa solar, que já vem com um sistema que entende que se não tem pacote para ele, ele pode desligar, roteadores para as zonas rurais, que entendem, opa, deu meia-noite, não tem mais ninguém falando comigo, vou desligar 10 minutos, vou economizar energia aqui, 10 minutos eu ligo e vejo se alguém quer falar comigo, não, ok, desligo de novo, então, você está desenvolvendo coisas fantásticas nisso, e aí eu tive a oportunidade de conhecer e entrar, participar do time do LibreMesh, que é o que? Que é a firma fantástica, que hoje em dia a gente está começando a usar meio como um standard para redes magra, o que o LibreMesh fez? O LibreMesh pega o que já existe, o OpenWRT, que era o que a gente fazia, pega o que já existe, que é o Batman, outros protocolos que já existem, como o BMX, pega o ambiente gráfico do OpenWRT, junta tudo e cria um container auto-instalável, ou seja, você entra em um site, que é o chefe, o quanto o LibreMesh, e você cozinha, você literalmente cook e afirma, você diz, olha, eu tenho o roteador tal, eu quero chamar a minha rede de texto do bairro tal, ou rede de bairro tal, ou rede de comunidade tal, e eu tenho esse equipamento, pô, você grava um arquivo, baixa esse mesmo arquivo, você vai gravar nos 10, equipamentos, sem configuração nenhuma, esses 10 equipamentos vão acordar com um equipamento com identificação única, preparados para falar com qualquer outro desses 10 equipamentos, preparados para fazer homing, ou seja, como um celular, você sai falando via um streaming, de um equipamento para o outro, andando pela comunidade, e ele próprio vai te levando de um lado para o outro, trabalha com pilhas de PV4, PV6, já tem portal captivo, múltiplas saídas para a internet, que o nome técnico para a galera de Mesh é Backhole, é como a gente chama saídas para a internet, então ele vem pronto, para simplesmente ligar o cabo da internet na porta azul, que é o standard para a indústria das portas de internet, já sai funcionando, então o troço, assim, é mágico, sobre a ordem, uou, clicou, funcionou, mas ao mesmo tempo é fantástico, porque tu pode fazer a compilação e a personalização dele na tua máquina, tu pode cozinhar na tua máquina, tu pode ajudar o projeto, e eu entrei na ajuda para o time de tradução, o Mesh, como toda a tecnologia, embora desenvolvida pelo pessoal do Alter Mundi, que é um coletivo aqui da Argentina, com o apoio do Frida, que é um programa do LACNIC, que é o grupo que organiza a internet na América Latina, o pessoal desenvolveu esse firma e a gente só que desenvolveu em standard inglês, então a gente já está criando times para traduzir para o espanhol, times para traduzir para o português, para o português, times para traduzir para o italiano, que já está acontecendo, só que o LibreMesh criou um ecossistema, eles criaram o LibreRouter, que é um roteador que está para sair, feito, desenvolvido, construído na China para ser um roteador de baixo custo para instalar a Mesh, então esses R$80,00 que hoje eu estou pagando ficam mais baratos, e eles criaram também o LibreApp, que é um aplicativo de celular, que tu consegue ver os nodos da malha no mapinha, consegue saber a saúde, a qualidade dos links para talvez mexer na rede ou não, consegue ver quantas saídas para a internet e tanto, então o pessoal criou um ecossistema LibreMesh, que tem o Limic, que é o software, o hardware, e o aplicativo móvel para isso, então assim, hoje em dia, a gente tem visto que muita gente está adotando o LibreMesh, que é livre, grátis, porque é uma missão, e ele tem operado fantasticamente, voltando, o pessoal da Colômbia, em algum caso, tu chegou a perguntar, usos específicos para redes Mesh, o pessoal de Bogotá, tem o Bogotá Mesh, que é um grupo grande, bem organizado, que estão fazendo vários hackings interessantes, conectando fibra ótica direto, boteadores de baixo custo, umas coisas meio malucas, e eles tinham um projeto, não sei como é que está esse movimento, onde a própria comunidade fazia auto-vigilância, o objetivo de uma das redes que eles instalaram era Mesh com câmeras para a comunidade poder monitorar essas câmeras coletivamente, então era mais um uso, a segurança pública, não para a organização, não para o compartilhamento, não para a comunicação, para a segurança. Também estava por lá o pessoal do Livre Mesh, do Bogotá Mesh, ali em Viena, e foi assim, um evento fantástico mesmo, tipo, dias dentro de um museu, onde o evento rodava basicamente do final da manhã até a madrugada dentro, onde o pessoal sentava, discutia, compartilhava, apresentava, testava, fazia a sessão de compilação de software irrigada de boas cervejas do Leste Europeu, as mais baratas naquele momento, e foi muito genial por essa troca toda. E isso mostrou mais uma vez o quanto todo esse movimento está se agrupando. A gente vê grandes players nacionais, de novo, como a FGV, como o MPEF, players internacionais, como a própria Mozilla apoiando isso, como o Artigo 19, de ver muitos ativistas que estão se organizando e formando coletivos, demandando, organizando essas coisas. A gente vê dentro do próprio comitê de governança se criou o DC3, que não chega a fazer parte, mas é o Dynamic Coalition for Community Networks, que é um grupo que trabalha essa questão da governança, da interação legal com os vários entes federados, os países da América, para dizer, olha, essas políticas são progressistas, essas não, isso está funcionando bem, isso não. Então, existe hoje em dia, acho que esse é um fechamento que a gente consegue dar, uma grande atenção para redes comunitárias organizadas pelos seus próprios entes da comunidade, uma grande atenção para conexões de última milha, como levar a internet realmente para as pessoas que estão na borda, além da borda, na periferia dessas bordas, não são atendidas, não são nem tangenciadas pelas redes operadoras, onde não existe luta comercial, e existe também uma grande predisposição das comunidades, como a gente percebeu nessa nossa chamada, de ter a conectividade. E aí, leva sempre ao grande final, a quem serve o meu conhecimento, que era aquela pergunta lá no início. A gente está levando a internet, mas a gente também está levando uma capacitação de uso dessa internet, não adianta levar a internet para o pessoal só conectar o Facebook e o WhatsApp. Para isso, o Zouk fez o programa dele, que é o Jardim Morado lá, internet.org, eu sei lá como ele quer chamar aquela falsidade hoje em dia, mas a gente tem de explicar que, olha, entendemos os apps como um serviço necessário, entendemos o Facebook como um serviço necessário, mas a internet não é isso, não é apenas isso, isso faz parte, não é a... E existem outros serviços que tu pode ter locais, então, voltando lá, aquele papo, eu disse, pô, o pessoal entende essa maneira disruptiva dos serviços? Sim. O nosso grande problema com os serviços e com as redes que são intranets ainda, são que os serviços mais demandados hoje em dia, normalmente, demandam a internet externa, eu não consigo botar um servidor do WhatsApp para funcionar na minha rede local, eu não consigo botar um pod do Netflix na minha rede local, a gente está em tratativas com o pessoal do Libreflix, que é um Netflix desenvolvido por, acho que até um brasileiro. É, sim, é um cara brasileiro, a gente compartilhou esses tempos no Baixa Cultura, foi o posto mais compartilhado da história das redes sociais da Baixa Cultura, o Libreflix, que é uma iniciativa muito interessante. Fantástico, a gente está tentando trazer o pod, dizer, o que que tu tem de conteúdo? Esse conteúdo, a gente consegue trazer o teu servidor para dentro dessas redes? Daqui a pouco, o serviço de Spandler que a gente pode começar a deixar nas redes, é o Libreflix. Sim. É, o que eu ia te perguntar, e também já, mais para encerrar mesmo, é que a partir de todo esse cenário que você está contando, que não deixe de ser um cenário otimista, de coisas que estão acontecendo aí, será que é possível dizer que daqui a uns cinco, dez anos, a gente pode ter várias internets paralelas a partir dessas internets? Essas redes como a própria Gifnet, como a se tornando alemã na Alcea, se tornarem tão grandes ou a ponto de substituir para muita gente o que se faz na internet? Pois, essa é uma boa pergunta, Léo. Se tu me perguntasse dez anos atrás, quando eu comecei a estudar protocolos, aqui a roteadores de pequeno porte, se em algum momento isso iria chegar aos ouvidos e à atenção das pessoas que pensam em governança, eu te diria, não, imagina, isso é coisa para tech, isso é coisa para escovador de beat, isso é coisa para nerd que se diverte e veja, não, nem dez anos, oito anos se passaram e hoje eu olho, tipo, poxa, isso é uma pauta mundial, isso é uma pauta que atrai a atenção mundial pela minha própria experiência de estar falando ao redor do mundo sobre isso, as pessoas dizem, uou, fantástico, quero levar isso para a minha cidade, para o meu país, para a minha ilha, para a minha comunidade, uou, fantástico. Mas, existe uma questão complexa que é a educação, a gente é muito educado para consumir, a gente é muito preparado para consumir e redes comunitárias dependem da ação, então, a gente precisa virar o prosumer real da internet, que seria o produtor consumidor, aquele que faz e que usa, aquele que gera conteúdo e que publica conteúdo, aquele que demanda um serviço, vai buscar, como resolveu criar esse serviço e vai instalar esse serviço. Eu acho que uma das quebras de paradigma que a gente tem trabalhado muito é essa questão das questões de equidade de gêneros, equidade de orientações e afins, nessa formação e isso me parece que tem mudado. não sei se em 5 a 10 anos as redes serão capazes de concorrer com as grandes operadoras, mas acredito que em 5 a 10 anos teremos muito mais redes e essas redes poderão estar conectadas entre si, gerando o que, por definição, é a internet originalmente. A internet é a rede das redes. A internet não deveria ser uma rede que pertence a meia dúzia de donos de quadros marinos, a meia dúzia de operadores de grande porte que vão te entregar ela que é 3G, 4G ou whatever 2G que eles cheguem a entregar e sim a rede das redes. Com o IPv6 isso está mudando drasticamente. Então, hoje a gente tem as condições técnicas, o IPv6 me permite a partir de um, pegar um link de uma pequena operadora e conseguir espalhar 50 mil endereços acessíveis da internet dentro da minha comunidade. Então, a gente tem as condições técnicas, o cenário legal, pelo menos no Brasil, está se encaminhando para isso, a permitir redes, que sejam redes, das redes, que venham a ser redes que voltem a ser internet, o cenário político bom. Vamos evitar falar nele, não existe um cenário, existe uma grande bagunça, o cenografista chutou o balde. Espero que aqui alguns anos mude isso, uma certa logo mude isso nessa questão de cenário político que não está apropriado, mas como ele normalmente é embasado no frame, no ambiente regulatório, ambiente regulatório, por incrível que pareça, depois de anos, de briga com os nossos colegas com entidades reguladoras, com ministérios de comunicação, ciência e tecnologia, mudou para melhor. O que me falta, ao meu ver, realmente é um despertar da população, é olhar e dizer, meu, isso não é mais complicado, isso não é mais coisa para acudo, para a gente, tal, chamar, que isso é uma coisa que eu posso fazer associado com o meu vizinho que sabe pendurar poste, outro moleque que sabe instalar computador, outro cara que tem a capacidade de organizar comunidades, se a gente juntar três players, a gente começa a conseguir juntar e formar redes que venham a ser as redes. E não é ilegal fazer isso. Isso não é ilegal, isso não é o contrário, é divertido, é muito legal. Não tem problema. Então, olha, é um cenário positivo. É, pois é, que bom, eu acho que... A gente pode até encerrar, então, com essa mensagem otimista de que procurem se informar sobre as redes médias e redes livres e mais do que tudo procurem tentar fazer em suas casas e em qualquer que seja o lugar que vocês estão assistindo, porque é possível e enquanto a gente tem cada vez mais dificuldade ou problemas com relação à nossa internet tradicional ou a principal, a gente pode estar criando uma rede de comunicação interna super interessante que daqui a pouco pode ter tantas coisas quanto uma internet já tem hoje. É isso, então. Obrigado, Troia. É isso. Valeu. Mix no final da edição. Pessoal, abraço.